Aqui estamos no 517, do outro lado da rua 538, e realmente essa casa aqui no 517 Estamos tendo sérios problemas com esse corredor que está sendo utilizado aqui de ônibus Porque aqui nós temos uma entrada, que não é respeitada essa faixa de estacionamento Porque os ônibus chegam até a entrada da casa A questão do asfalto, com esse desnível que nós temos aqui, já o desgaste Ele está provocando fortes cirurgiações nas casas aqui Não só nas nossas aqui, que no caso é 517, do vizinho lá lateral Mas as outras também, que acabam refletindo lá do outro lado da rua Então a gente solicita à prefeitura que pudesse dar essa averiguada Porque está muito ruim a sensação de tremor, a sensação de terremoto todos os dias Porque se nós observarmos bem, a gente vai ver a condição que está Então assim, refazer, recapar, ao menos toda essa parte Isso daqui é um perigo, já teve gente também que já sabe, já passou por alguns acidentes aqui Que é bem justamente na frente de onde os ônibus passam Olha lá gente, olha o volume que está Então isso daqui, as cargas pesadas quando passam por aqui E o próprio ônibus, é um problema para a gente Porque a gente não tem culpa de morar mais de 50 anos aqui Então imagine também a situação para sair de dentro de casa Porque aqui estamos no ponto de ônibus O ponto de ônibus aqui Então assim, a gente não tem como sair nem pelo portão lateral da casa A gente não tem como sair pela porta da frente da casa E também no outro portão de acesso Porque se imaginar que aqui estacionam três ônibus E não respeito também nem essa faixa aqui É bem complicado A nossa sugestão é que esse ponto até de ônibus Ele possa ser transferido um pouco mais adiante na van Onde tem bastante calçada Para o pedestre poder ficar, passar, né? E também as pessoas que ficam no ponto de ônibus Ter o melhor acesso e mais segurança E assim, essa condição realmente aqui do asfalto Está calamidosa Calamidosa Gente, um perigo Um perigo Para as nossas casas E para as pessoas também Muito obrigada